A CIDADE NO BRASIL 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 Vou lançar o Instagram e o Facebook novo, né? Comercial e vai ter uma novidade aí que vamos lançar agora. ... ... ... ... ... ... ... Estamos aqui, essa foi 70. Até que a gente deu 80, até de meados, chegando já em 1995 e tal, o que surgiu? Isso aí tem que contar e sai na mídia. Essa passagem que todo mundo faz dominando, ele se chama uma homenagem a ele. Essa passagem é Carson Grayson. Ele criou essa passagem. Porque todo mundo caiu no triângulo, todo mundo caiu no braço, porque ele não faz certo. Ou essa posição, ou então caiu direto, lembra? Fechava aqui e fazia direto? Ele tinha que fazer direto, né? Então o que é que ele fez? Criou essa pegada aqui, ó. Os quatro dedos por fora, quebra, aqui a pegada, quebra o dedão pra dentro, não pode botar por dentro, o cara pode girar aqui e quebrar aqui o dedo, e você coloca os quatro dedão e quebra. Quebrou. O mesmo lado do braço, você faz o quê? A passada. Um, dois, tirava o cara do chão. Entendeu? Soltava a mão da gola, empurrava o joelho, certo? O basicão aqui também, mesma coisa. O que ele fazia? Mergulhava mãozinha na gola, a outra mão no fundo da calça. O que você vai fazer? Esse cotovelo rola lá, olha, faz no ombro dele, ó. Tentando quase que estrangular. O cara vai ceder, e aí você joga o ombro, ó. Tá? Essa passagem aqui, é Carson Grayson. Todo mundo faz a passagem, o mundo inteiro, também nos campeonatos e tal, os caras vão botar a mão de suave. Não tem uma nomenclatura pra ela. Todos nós que eu vou dar seminário, eu falo, essa passagem aqui é Carson Grayson. É Carson Grayson. É verdade. Tá? Então ele faz. Um, dois, posturou e tira do chão. Será forte? Será que sonamos os giros? Competição, o cara tava aqui, ó. Todo mundo queria essa foto. Também do carro. O cara segurou o braço aí, ó. Quebra o braço dele, a pegada dele, e pula o joelho. Empurrou, mergulhou. Ganha. Mão no fundo da calça, em borca. Pra ele ceder o movimento, você ó... Beleza? Pra ver que ele faz agachamento agora faz isso direitinho. Valendo!